Oi gente, nós chegamos ao final da semana e essa semana foi uma semana muito especial falamos bastante sobre a cidade de Peruíbe as belezas e assim a gente vai encerrar a nossa semana falando também sobre a fibra da banana e saber que a fibra da banana é tão potente que dá pra fazer tanta coisa tanto artesanato com ela é isso que eu vou mostrar pra vocês agora no vídeo que eu preparei com muito carinho mostrando a nossa região e também mostrando pessoas que trabalham com artesanato da fibra da banana então depois que a gente colhe o fruto a gente olha aquele tronco, olha aquele restante e pensa o que fazer com ele é isso que você vai ver agora e essa riqueza está aqui na cidade de Peruíbe uma boa pesquisa pra vocês A bananeira é uma das plantas mais populares do Brasil ela é conhecida e valorizada especialmente pelo fruto que danas em vários municípios as agricultoras descobriram que do tronco da bananeira pode ser extraída uma fibra ideal para a produção de artesanato ficaram animadas com a possibilidade de ganhar um dinheiro extra buscaram orientação e qualificação profissional hoje o que se vê em muitas localidades são mulheres empreendedoras felizes e atentas E você gosta de lidar com a fibra da bananeira? Gosto, é uma coisa muito... é gratificante trabalhar com ela mesmo lá a gente vê o tronco lá da banana daquele tipo, não imagino o que vai dar de lá mas é muito bonito A matéria-prima é coletada no próprio bananal com as plantas ainda em produção Na verdade, as mulheres aproveitam as folhas secas que são recolhidas e levadas até a oficina de artesanato Lá elas fazem uma limpeza e mãos à obra começa o processo de transformação A rusticidade e a simplicidade das folhas nas mãos habilidosas das artesãs logo logo dão lugar à beleza e à sofisticação Características importantes para quem busca conquistar o mercado